nas aulas passadas a gente basicamente está trabalhando a equação de difusão de calor, a gente fez a dedução dela em coordenadas cartesianas chegamos nesse belo formato aqui para ela fizemos dois exercícios de parede plana sem geração, com geração mantendo as condições de condição de direção só em regime permanente e normalmente foram fornecidos para a gente duas condições de contorno que a gente estudou para transferência de calor, normalmente temperaturas conhecidas, ou fluxo de calor ou taxa de transferência de calor conhecidas do mesmo tamanho na solução certo, e depois dessa parte cartesiana, a gente viu que é mais interessante para alguns tipos de problemas a gente trabalhar nas coordenadas cilíndricas principalmente quando a gente vai pensar em tubulações, etc porque quando você quer trabalhar em cartesianos uma geometria que não é própria para você trabalhar desse jeito você acaba ficando com dois como é que fala? você acaba ficando com pelo menos dois ingredientes para ser resolvido e fatalmente você vai acabar precisando de alguma solução numérica para poder chegar alguma ferramenta numérica para poder chegar na solução e aí é mais fácil para problemas onde a geometria a gente simplesmente com uma troca de variáveis a gente consegue eliminar as necessidades de resolver dois diferenciais para resolver um só como é o caso aqui da difusão de calor em coordenadas cilíndricas onde para escoamentos o que normalmente se espera é que a transferência de calor ou seja de uma ponta a outra o que dá para resolver tanto por cartesianos quanto nesse formato de cilíndricas em função de resolver o gradiente da temperatura em relação a Z tanto faz porque fica do mesmo tamanho mas se a gente tiver uma condução que é radial aí é mais interessante a gente trabalhar em cilíndricas que ao invés de trabalhar os termos de XYZ a gente basicamente vai trabalhar os termos da transferência de calor em R e a gente fez dois problemas na aula passada com diferentes condições de contorno aqui temperaturas descritas e nessa outra aqui a gente tem uma temperatura na superfície e não informou mais nada a gente teve que supor o que seria a temperatura o que seria o fluxo no centro da geometria para poder terminar de resolver o problema mesmo que a gente não tivesse a informação pura, absurda a gente chegou que o termo do C1 tinha que ser zero para isso acontecer certo? e na aula de hoje a gente vai para um outro sistema de coordenadas que é o sistema de coordenadas esféricas esse muito menos utilizado que os outros dois primeiros certo? mas é importante que a gente veja essa parte da dedução justamente porque quando a gente estiver trabalhando transiente é bastante importante principalmente às vezes alunos que estão vindo de fora que vai mexer por exemplo com metalurgia ou pessoal da mecânica que vem fazer matéria junto com a gente para eles tem mais aplicação principalmente quando a gente vai pegar por exemplo esferas para rolamentos e coisas assim e você vai ter que fazer um processo de tratamento térmico nelas para ganhar dureza e resistência e aí você tem uma transferência de calor que ela é radial em esfera mesmo certo? para como eu falo assim para coordenadas esféricas mesmo transferência de calor para engenharia de química as aplicações são muito reduzidas então vamos dizer assim é um dentro da nossa matéria mas não deixa de ser importante não deixa de mostrar que a distribuição de temperaturas ela pode assumir outros formatos justamente em função de como que a transferência de calor está sendo conduzida através de uma parede curva como é o caso dessa esférica e ao mesmo tempo quais são os efeitos você ter geração de calor de você não ter certo? ajuda a fortalecer a matéria anterior também é importante tá? então o que acontece nesse caso aqui onde a gente tem uma como é que fala em coordenadas esféricas a gente está fazendo a seguinte coisa a gente está pegando um ponto no espaço certo? e ao invés de trabalhar ele em x, y, z a gente está trabalhando ele em função de uma coordenada radial que agora vai partir da origem e vai ir até o ponto certo? e vai ter um ângulo que vai estar orientando né? esse essa coordenada radial né? em relação ao eixo z e a projeção desse ponto no plano x, y ela vai ser orientada em função do ângulo fim então dessa vez a gente vai ter dois ângulos e uma coordenada radial certo? e aí nesse caso o que vai acontecer? o termo em x ele vai depender do seno do ângulo teta né? e vai depender do cosseno do ângulo fim então eu ficaria r como é que fala? r seno teta cosseno fi o y ficaria aí seno aqui e seno aqui também então seno de fi seno de teta né? r e no caso de z ele ficaria só em função de r né? cosseno já que está com o ângulo aqui né? de teta certo? e aí com esses três com esses três transformados a gente basicamente substitui na equação da cartesiana por exemplo né? e vai fazendo aquele processo idêntico que a gente fez para cilíndricas e aí normalmente a gente não faz esse tipo de dedução porque para gratuação ninguém né? não tem muito sentido mas porque está estudando em pós etc fica perdendo tempo com essa parte matemática mesmo certo? eu fiz o cartesiano para cilíndricas para vocês e o processo é basicamente a mesma coisa substitui e vai fazendo um outro truquezinho algérico para poder chegar nessa mesma formulação tá? a transferência de calor que a gente vai ter interesse de estudar nessa parte aqui de esférico é justamente a transferência de calor radial então do mesmo jeito que a gente fez para as outras né? o que normalmente vai acontecer é que a gente vai cancelar os termos de teta e fi e os termos do tempo e vai ter geração de calor ou não quando a gente estiver estudando os efeitos de transiente aí sim essa graduação em que o gradiente em relação ao tempo ele não vai ser desprezado mas sim em outro momento tá? por enquanto a gente vai com a parte mais simplesinha etc justamente para a gente ganhar também vamos dizer assim gordura para a gente estudar o que a gente chama de resistências térmicas que é o tópico da nossa próxima matéria e literalmente dentro de transferência que é a parte mais importante na hora que a gente vai pensar em projetos etc tudo bem? alguma dúvida gente? só foi feita uma pequena transformadazinha de cartesianas para cilíndricas aqui para esféricas aqui chegou no formato tanto quanto longo né? mas ainda factivo de a gente chegar na solução disso e aí vamos ter alguns outros problemas para a gente poder resolver o primeiro aqui é uma condição radial e parede esférica que vai estar em regime permanente sem geração interna de energia e a gente vai pedir ele está pedindo para a gente achar as mesmas coisas achar a distribuição de temperatura a taxa de transferência de calor e o fluxo técnico nas superfícies interna e externa ou seja nessa superfície aqui que é o oco da esfera e aqui na superfície externa que seria a superfície de fora dela certo então basicamente isso que ele quer que a gente faça no primeiro exemplo e para um segundo ele informa para a gente que vai ter condução em uma esfera mesmo dessa vez todo o como é que fala como é que fala ela não vai haver nenhum vazio no interior dela e vai ter geração de calor são os dois problemas que a gente fazer muito parecidos e muito análogos porque a gente fez para as paredes cilíndricas um tupo que é um cilindro com furo no meio e depois um um cilindro mesmo e aí para a esférica a gente vai fazer primeiro para uma casca esférica e depois a gente vai fazer para uma esfera em si certo esses dois exemplos já coloquei aqui para a gente eu coloquei sobre o exemplo que a gente tinha feito para cilíndricas então as equações para cilíndricas estão todas aqui é a mesma solução tá eu só coloquei o enunciado e o como é que fala e o desenho relacionado a ele então a gente vai ter que editar cada um deles para poder resolver alguma dúvida gente podemos ir para o desenho para a solução tranquilo né então vamos lá uma linha bem tranquila a gente vai terminar esses exemplos mais rapidinho mesmo e aí eu vou passar alguns exercícios para vocês tentarem fazendo certo então vamos lá o exemplo um parede agora esférica certo aproveita que aqui já corrigimos isso já vamos corrigir aqui no de baixo eu gosto muito de trabalhar essa primeira parte que de deduzir de maneira mais cuidado porque na hora que a gente vai trabalhar a parte de resistência sistêmica isso fica muito mais claro na cabeça da gente então vamos editar a nossa equação dessa vez aqui para o lado de fora a gente vai ter um erro quadrado vamos colocar esse quadradinho aqui aqui vou ter um quadradinho também que é a diferença de um para o outro certo aqui fica r quadrado mas também tem um seno quadrado de teta se eu não me engano seno com letra minúscula please seno quadrado de teta aqui dentro é quadrado seno quadrado é isso mesmo só isso que modifica o outro que fica diferente porque aqui os termos em z eles vão ficar em função do outro ângulo que é o próprio teta teta também e aqui dentro vai ter um seno vou tirar o k coloquei aqui antes k seno teta ficou muito parecido só não vai ter o quadrado aqui nesse denominador então eu vou dar um ctrl c e ctrl v aqui vou tirar esses marcações aqui porque por enquanto a gente não vai usar colocar uns pouquinhos a derivada de temperatura por que que eu tenho um teta aqui que é esse teta aí esse número é errado então r quadrado esse aqui tá certo esse daqui eu acho que tá certinho também r quadrado seno r quadrado seno o que que isso é isso esse quadradinho que tá mais pronto tá uma equação aqui já no formato cilíndricas já vou copiar ela e também vou jogar ela aqui pra baixo já fica prontinho e agora vamos lá se é uma condução radial em parede esférica em regime permanente a primeira coisa a gente vai eliminar vai ser o termo da derivada no tempo né derivada em regime permanente então já vamos opa inserir aqui aqueles pequenos recortes das hipóteses esse termo aqui pra gente não vai existir e já que é uma transferente que ela é apenas na direção radial o que vai acontecer que tanto a derivada em relação a teta como em relação a filas vão ser nulas certo então a gente também vai cancelar este e este termo certo e pra esse primeiro problema é sem geração de energia então vamos cortar o termo na geração de energia aqui também certo então basicamente a gente vai ter as propriedades são constantes porque o K pra gente é de 10 Watt metro Kelvin então o valor constante também então o que a gente vai começar a fazer é pegar essa expressão que sobrou e ela é igual a zero e resolver a diferença pra gente da radial etc é que basicamente os R's agora vão estar ao quadrado tanto aqui dentro quanto aqui do lado de fora lembrando como é uma derivada em R o R aqui pra gente ele tem um comportamento de função então a gente não pode cancelar um com o outro de jeito nenhum senão a gente tá pegando a matemática e dando um tabeco na cara dela aí chamam Maria da Penha e dão uns problemas horrorosos brincadeiras à parte mas vamos começar a resolver o que acontece nossa distribuição de temperaturas que agora deveria ser em função da coordenada radial R da coordenada angular θ da coordenada angular φ também e do próprio tempo que é a nossa coordenada temporal a gente com base nesse enunciado que foi dado pra gente a gente eliminou a dependência de φ θ e do tempo então vai ficar só uma dependência em função da coordenada radial é t então a derivada que a gente tinha como parcial ela pode ser tratada como uma derivada ordinária e a gente resolve a partir daqui basicamente integrando por partes vou pegar tudo que depende de R aqui e passar pra esse lado certo eu vou passar o SR o quadrado o DR o K eu posso passar dividindo então basicamente fica com R mais aqui aqui na parte de dentro o idem que não pode sair e a gente vai integrar quando integrarmos em função desse zero aqui a única coisa que a gente for obter ao invés de um R a terceiro sub 3 simplesmente é constante C1 certo e então esse erro quadrado que a gente tinha aqui dentro desse derivando ele vai passar dividindo pra cá então dessa vez não vai dar a função logaritmo na próxima integral porque quando a gente for passar o DR multiplicando e foi integrado os dois lados a integral de função R ao quadrado é menos 1 sobre R então a gente fica na verdade com o termo C1 negativo e ele inteiro dividido por R deixa eu melhorar aqui esse som pra trás isto vou ter 5 pedacinhos aqui certo a nossa expressão agora uma vez que a gente fizer integral de C1 sobre R quadrado vai dar menos C1 sobre R tá só pensar que a gente teria uma função do tipo U elevado a A DU pra poder integrar que aí como esse U vai receber mais 1 vai vir o valor do A dividindo o A pra gente vai ser menos 2 certo então vai ficar R elevado a menos 1 e o como é que fala vai vir multiplicando o A o A mais 1 então menos 2 mais 1 vai dar menos 1 então por isso vai ficar só o negativo aqui ponto menos 1 e esse R daqui que ficaria R ao quadrado a gente integrasse ele R menos 2 fica R menos 1 então a solução genérica nossa vai ser desse formato onde agora a distribuição de temperatura ela está deformada pela curvatura não só em FI mas em função de θ também da superfície da casca esférica na transferência de calor que a gente vai ter radial para ela certo qualquer que seja esférica que esteja nessa condição de condução no direção só transferência de calor em regime permanente sem geração de energia vai acabar ficando nesse formato aqui propriedades constantes claro então aplicando as condições de contorno o que a gente vai ter foi formado para a gente duas temperaturas uma na superfície interna que é de 30 graus e outra superfície externa que é de 20 então para R igual a 0,1 o que a gente vai ter vai ser a temperatura de 30 só que agora a gente vai estar com esse C1 dividido por 0,1 metro 0,2 0,2 0,2 essa seria a nossa primeira expressão e para R igual a 0,2 a gente vai ter basicamente a mesma coisa ao invés de ser logaritmo vai ser o termo do C1 dividido 0,2 agora temos duas equações duas variáveis que é o caso C1 e C2 então o que a gente vai fazer vai ser utilizando o método de subtração entre uma equação e outra aqui eu peguei equação 2 subtraindo a equação 2 da equação 1 então na equação 1 a gente tinha 30 na equação 2 a gente tem os 20 subtraindo o outro então vou ficar com essa expressão aqui está faltando sinal negativo tanto aqui quanto na outra que é menos C1 e R aqui esse está negativo está ok agora e aqui mesma coisa só lembrando aqui é 0,2 na expressão e aqui tem um sinal de menos deu certo daí o que vai acontecer o termo do C2 vai cancelar e a gente vai poder colocar em evidência o termo do C1 se a gente quiser vai ficar basicamente com isto e aí menos com menos vai ficar positivo mais esse daqui aí ficamos desse jeito basicamente a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum agora coloco o termo do C1 em evidência e tiro o mínimo múltiplo comum entre 0,1 e 0,2 o mínimo múltiplo comum é o 0,2 mesmo certo então esse 0,1 metro ele vem para cá aliás já é metro aqui vai só 0,1 para esse daqui e para esse daqui vai basicamente multiplicando por 2 então vai ficar menos 2 por conta desse sinal de menos aqui que não foi colocado em evidência e aqui como esse aqui já é o 0,2 mesmo vai ficar só o termo do mais 1 então fica C1 menos 0,2 mais 1 então isso aqui basicamente vai dar para a gente deixa eu copiar inteiro fica mais fácil vai basicamente dar para a gente C1 que multiplica 1 negativo aqui menos 2 mais 1 vai dar menos 1 dividido por 0,2 1x e nesse formato aqui a gente pode pensar também nesse termo do C1 então como sendo basicamente 1 sobre 0,2 vai ser a mesma coisa que eu multiplicar por 10 e dividir por 2 então vai dar 5 então vai ficar menos 5 C1 e agora que a gente tem isso aqui 30 menos 20 vai continuar dando 10 para a gente vou passar esse menos 5 dividindo e o termo do C1 para a gente ele vai ficar os 10 graus Celsius dividido por menos 5 então a gente vai obter a resposta um valor de menos 2 olha que redondo que deu bonitinho certo esse aqui vai ser o valor do termo do C1 certo e se esse aqui é o valor do C1 na hora que a gente pegar a equação 2 que está aqui e for substituir o valor do C1 lá eu vou obter basicamente isso aqui menos 2 substituir aqui então ficar menos com menos vai ficar positivo no final das contas tá então ficar 2 positivo aqui a gente vai ter dividir por 0,2 então vai basicamente multiplicar por 10 ou esse valor aqui vai dar 10 graus pra gente e na hora que passar pro outro lado vai ficar negativo então vai ficar 20 graus Celsius menos 10 estranho que vai dar 10 Celsius por termo C2 certo então nossa distribuição de temperaturas ficou vamos pegar aqui a original substituir aos pouquinhos esse menos C1 aqui seria substituir por menos 2 eita coronavírus tá difícil o termo do C2 a gente substitui pelo valor dele que é 10 graus Celsius então menos com menos vai acabar ficando positivo esse 2 graus aqui eu vou deixar ele positivo x vai ficar 2 graus Celsius dividido por R mais 10 essa aqui seria a sua solução particular com base nessa solução eu criei um gráficozinho pra ela vamos pegar aqui lembrando a nossa parede tá indo de 0,1 até 0,2 não me interessa outros valores então o valor do R aqui o valor da temperatura o R pra gente tá indo de 0,1 depois somando mais o valor anterior mais 0,01 arrasta aqui pra baixo até 0,2 e esse daqui vai ser 2 dividido pelo valor em R né mais 10 primeiro deu 30 bom sinal o último tem que dar 20 deu certo também bom sinal e agora vamos inserir aqui nosso gráficozinho colocar eu prefiro um gráfico de dispersão né mas vamos colocar ele assim ó suave com um bordinho só pra gente ter um gráfico bonitinho tá quando é experimental é gráfico de dispersão mesmo nas selinhas etc não entendi só quero selecionar dados adicionar R ok o Y pra gente vai ser isto distribuição de temperaturas ok vamos fazer um layout rapidinho sim vou tirar isso aqui só uma linha mesmo vou editar um pouquinho os gráficos aqui vai ser temperatura em grau Celsius enquanto aqui opa aqui no título seria posição metros eu vou meditar um pouquinho isso aqui é não acho que mais esse aqui poucas linhas formatar eixo só pra ficar mais bonitinho tá vou colocar reduzindo de 30 o valor máximo em vez da unidade principal fica em 5 pra gente ter menos linhas eu coloco ali em 10 certo o eixo x aqui vamos brincar com ele também deixa ele começando aqui a de 0,05 não ficou balão acho que começa de 0 mesmo o que mais não ficou legal não a unidade principal terminando ali tá aí começando de 0,1 terminando de 0,2 é isso e aí vamos copiar e configura lá pro Word esse é esse é o particulante chegou aqui vamos reduzir jogar pra cá deixar ela como quadrado beleza essa aqui é a nossa solução particular basicamente a gente vai vendo que a temperatura está variando com a função inverso mesmo certo e agora a gente tem solução particular vamos achar as taxas de transferência de calor e fluxo térmico tá a taxa de transferência de calor já que é uma superfície esférica né a área de transferência de calor também vai ser uma área que vai ser a área externa por exemplo né da esfera então quem lembra aí quanto que vale a área da esfera quanto que vale a área da esfera gente bom que transferência de massa nem precisa saber a área né mas basicamente pra gente a área da esfera se for procurar ver é 4 pi r ao quadrado e a nossa derivada da temperatura em relação a r seria basicamente derivar esse termo aqui de novo e lembrando vai ser função inverso se a gente fosse derivar e obter menos 1 sobre r ao quadrado e isso vezes a constante c2 a constante desse 2 graus celsius aqui tá se não quiser fazer desse jeito pode dar uma olhadinha aqui antes né que vai achar onde basicamente o derivado da temperatura em relação a r vai ser basicamente o termo do c1 sobre r ao quadrado vai vir multiplicando então se a gente pega nesse formato pra trás de transferência de calor basicamente os r vão estar se cancelando então a gente fica com 4 pi tem o negativo aqui na frente os raios se cancelaram vai ter o k o termo do c1 e só isso então basicamente pra esse problema como vai ser uma taxa de transferência de calor só vai estar entrando e saindo da superfície a gente vai ter uma taxa de transferência de calor pra ser esse aqui ó 4 pi k c1 que é a constante então substituindo os valores né a gente teria 4 pi a quantividade estaria aqui os próprios 10 watts por metro kelvin e o termo do c1 é menos 2 graus celsius certo então basicamente a gente teria aqui ó 4 vezes 10 as 40 né vezes 2 80 então vai ficar 80 pi watts né 80 pi opa vai dar pra gente aproximadamente 251 vírgula 33 watts tá aproximadamente essa aí é a taxa de transferência de calor é a mesma taxa que está entrando na superfície interna e a mesma taxa que está saindo na superfície externa tá porque é um valor constante só uma taxa agora pro fluxo térmico provavelmente não vai ficar a mesma coisa porque se eu pego lá a expressão da taxa que ela daria esse valor constante na hora que a gente dividiria pela área da esfera que é os 4pi r² o que a gente vai obter vai ser os 4pi cancelando um com o outro a gente fica com k o termo do c1 e um r² aqui dividindo certo então agora a gente vai ter um fluxo térmico que também vai estar variando com a área certo porque a taxa é constante como a área varia o fluxo tem que variar também e nesse caso vai variar com o quadrado o raio então com o maior for o raio menor o fluxo vai ser ao quadrado então k já está aqui o termo do c1 já está aqui também e o r² trato aqui embaixo ou seja a gente vai ter basicamente menos 20 mais 20 né professor sim tem alguma forma que a gente vai avaliar o volume da superfície onde a gente está trabalhando ou quem tem volume é sólido né superfície só tem área isso isso mesmo é porque eu estava pensando na esfera mas quanto maior o raio maior o volume e aí vai distribuir melhor o calor a gente tem alguma hora que a gente leva em consideração o volume do sólido quando a gente vê a transferência quando tiver geração de calor no volume dele sim se tiver só uma energia atravessando igual a esse caso aqui a gente não vai ter não a gente viu isso abrindo aqui a parede cilíndrica por exemplo onde com geração de calor esse volume acabou aparecendo aqui depois a gente achou a distribuição de temperaturas ou o volume aqui que a gente achou basicamente a gente pegou a área transversal multiplicou pelo termo C1 acabou influenciando o volume porque essa taxa de transferência de calor no sólido vinha de que? do volume produzindo energia em função do tipo de geração que aparecia aqui dentro talvez um efeito Joule talvez uma reação química mas aqui existe o termo do volume para o último exercício vai aparecer basicamente a mesma coisa beleza certo? mas basicamente o volume está relacionado aos processos de geração e não só conduzindo né? Obrigada do nada voltando para cá a gente ficou com esse com essa expressão aqui para o fluxo térmico 20 sobre R² e agora a gente tem isso a gente vem substituir aqui para o 0,1 e para o termo do 0,2 também aí lembra o Kelvin cancela com o Kelvin esse metro vai ficar aqui mesmo etc acho que temos um R a mais aqui em algum lugar vamos ver só pela unidade que a gente deu para perceber que R² cancelou aqui aí 4π aqui passou beleza aqui ficou por R² 4π C1 ah é na unidade do C1 quer ver que ficou errado esquecemos aqui porque era C1 1 menos que multiplicava 1 menos 0,2 e esse metro dividindo aqui então esse metro dividindo ficou faltando então esse 5 aqui ele estaria dividido por metro então na hora que ele vem aqui dividido por metro e ele está no denominador fica menos 2 graus Celsius vezes metro certo estou colocando metro aqui depois porque achar que é miliceus miliceus não existe não não existe né mas o uso é zero então vamos colocar esses sinaizinhos de metro aqui nas outras expressões para chegar nos valores corretinhos que aqui metro cancela com metro fica grau Celsius aí ok ok CR aqui dividindo 2 aqui melhor vamos lá bonita mas isso aí e agora sim aqui em questão de unidade também né já que o C1 é isso pode substituir tem que substituir por isso também aí sim vai dar metro vai cancelar com metro grau Celsius vai cancelar com CKV só pra só watch agora aqui tá certo aqui mesma coisa esse metro com esse metro aqui vão cancelar vai ficar watch unidade agora sim vai dar tudo certo que aí na hora que substituir por 0,1 elevado ao quadrado vamos sim aí essa mesma coisa multiplicar por 100 então vai dar 2 mil watch pro metro quadrado e aí pra 0,02 a gente vai ter basicamente a mesma coisa só que dividido por 4 500 aí feito o primeiro tá porque foi rapidinho né como já tem todas as equações prontas é só vindo substituindo mas basicamente foi o mesmo processo a gente pegou lá a equação base né que é a equação da 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 difusão de calor pra condenadas cilíndricas cortou o que a gente precisava ou o que a gente não precisava né resolveu só o pedaço que a gente tinha que resolver chegou numa solução genérica dessa solução genérica a gente substituiu pelas condições de contorno e das condições de contorno a gente chegou lá na distribuição a solução particular pro nosso problema fizemos um gráficozinho e aí calculamos a taxa né o fluxo térmico lembrando as taxas e fluxos né são pra condução então é a gente tá substituindo pelas expressões a gente achou aí nas paredes tá alguma dúvida nesse problema gente ou podemos passar pro próximo pode passar pro próximo então vamos lá então vem aqui o exemplo 2 parede esférica a gente aumenta esse figurinha aqui não suficiente porque ponto sair mas basicamente o que a gente vai continuar fazendo né nossa derivada em função do tempo vai continuar como zero uma derivada em relação a teta em relação a fi também vai continuar zero ambas né porque é uma transferente de calor apenas na direção radial então a gente não vai ter nada angular nenhum ali na outra só que agora vai ter geração de calor né na nossa esfera vai estar aparecendo né esse efeito aqui ó de geração de 60 kilowatt pro metro cúbico ô professor sim é porque na sua tela de compartilhamento ó que tava aparecendo no cantinho aqui eu ia pedir você minimizar pra aparecer só o a resolução do exercício ah tá é que tava aparecendo aqui minha cara depois o pessoal vai ficar vendo né então acho que agora tá aparecendo não só a gente já deu certo já deu certo já não tá aparecendo mas quando eu passo aqui em cima ele acaba ficando aqui mas é é o Teams né ele tá evoluindo ainda agora que tá sendo amplamente utilizada vai aparecendo as demandas o pessoal começa a reprogramar ele e aí quando ninguém tiver usando ele mais aí já tá pronto com basicamente tudo né então vamos pegar nossa equação aqui ó com esse terminho aqui que é o termo quadrático nosso que é o que sobrou já vamos substituir a expressão dele é basicamente são só quadrados a mais estão dentro de fora agora tem a geração né ela tá aqui positiva passa pro outro lado negativo na hora que a gente passar os termos vamos passar um r ao quadrado aqui ó pra ser integrado então quando fizermos essa integral passada ela tá aparecendo duas vezes ah não aqui é sem expressão do integral aqui com expressão do integral duas vezes mesmo passa mas não e aí quando a gente integrar esse termo aqui do r ao quadrado ele vai ficar uma r à terceira certo dividido por 3 certo base nisso e na integral do outro lado onde ficou com r ao quadrado e tdr esse r ao quadrado aqui ele vai passar dividindo quando ele passa dividindo esse r à terceira aqui vai virar r de novo aqui não é 2 é 3 e a gente vai ter o c1 né sobre r ao quadrado então é isso daqui que a gente vai integrar integrarmos né esse menos que ponto r sobre 6k vai virar r ao quadrado sobre 3k vai virar r ao quadrado sobre 6k olha que diferença que a gente vai ter certo do cilíndrico pra esse né o termo quadrático em vez de dividir por 4 ele divide por 6 e aí aqui vai ser de novo né o menos 1 sobre r já que eu tô integrando aqui uma função que é o r elevado a menos 2 certo então a nossa expressão agora a nossa solução pra parede esférica nessas condições tem geração de calor e basicamente faz nada né quando são em regime permanente direção única a gente vai ter uma função que ela é parcialmente uma parábola né e parcialmente é função inverso então é uma parábola invertida só que não e aí substituindo as condições de contor a condição que foi dada pra gente é só na superfície da esfera falou que a temperatura pra gente aí é de 500 Kelvin bom se só deu a temperatura na superfície externa né pela passa interna ou pelo centro dela a gente vai tirar outra condição de contorno do mesmo jeito que a gente fez lá pro cilindro então pra r igual a zero a gente não sabe qual que é a a gente não sabe qual que é a temperatura em si mas em função da gente saber que coisas que vão estar divididas por zero como esse termo daqui ó vão poder existir certo? porque ele levaria né a eles levariam a temperatura né pra um valor de infinito certo? positivo ou negativo tanto faz como não existe temperatura tendente infinito né esse termo do c1 é zero e é zero não aqui onde eu teria zero por zero é zero aqui na formação dele certo? porque se ele for zero aqui não vai existir esse termo do c1 dividido por r quadrado não vai ter integral pra poder esse termo pra poder gerar o c1 sobre r que é o que está gerando o problema aqui então a única coisa que a gente tira daqui é que o termo do c1 é zero na formação dele se a gente quiser avaliar em função do fluxo é a mesma coisa a gente pega o fluxo né pra r igual a zero metros do k dtdr pra r igual a zero então a gente pegaria lá a expressão da derivada temperatura em relação a r que seria esse termo aqui aqui e aí substituindo aqui zero metro e aqui mesma coisa zero metro esse fluxo aqui c0 quer dizer basicamente que não existe né mas esse termo aqui com esse c1 elevado a zero ao quadrado ele vai tender para o infinito mais rápido ainda que o termo da temperatura então da mesma forma né como não existe um fluxo térmico tendendo infinito esse termo do c1 aqui é zero na formação então duas maneiras da gente provar que o termo do c1 tem que ser zero alguma dúvida aqui gente então mesmo que a gente não conheça temperatura nem fluxo em função de aparecer essas bizarrices matemáticas né os termos divididos por zero tem para levar as grandezas para o infinito como essas grandezas no infinito não existem a gente assume né que o termo do c1 é zero na formação dele tá uma maneira da gente pensar é que se a temperatura ou mesmo o fluxo de calor fosse infinito em qualquer pedaço que tivesse no universo né a gente nem estaria aqui para ficar discutindo se existiria ou não certo teria tanta energia sendo enviada que as nossas pobres células né não conseguiriam ficar estáveis né elas desnaturalizariam ah é 42 graus ou próximo disso então então vamos resolver aqui se isso não existe vamos entrar para a nossa condição de contorno onde basicamente a gente pegar o termo da taxa de geração de calor né e substituir aqui opa pela expressão dele vamos ver o que fica diferente né que ponto para a gente vai ficar negativo do mesmo jeito só que agora dividido por 60 mil o r para a gente está ao quadrado está ao quadrado beleza sobre 6 vezes o k só coloquei aqui do lado para eu comparar ver se não estava errando nada beleza esse termo aqui para a gente vai dar 60 mil dividido por 60 vai dar mil que multiplicado por 0,01 mesmo que eu dividi por 100 então seria mil por 100 vai dar 10 certo 60 mil aqui 6 menos 10 mil x por mil vai dar 10 mesmo então c2 passa para cá mais 10 vai dar 40 desconfiar aqui só um instante 60 mil dividi 60 multiplicado 0,01 vai dar 10 mesmo 10 mais 30 vai dar 40 assim estou desconfiado aqui é 30 está aqui ah não esse aqui que está me deixando desconfiado porque não é 30 é 500 kelvin a condição de contorno então em kelvin 500 kelvin então aqui também é 500 kelvin então ao invés de dar 10 graus celsius vou manter ele aqui como kelvin sem mudar a variável de graus celsius para kelvin e aqui eu vou deixar os 500 bom valor verdadeiro do termo c2 é 510 esse que estava me cheirando meio estranho não faz sentido não tem nada que dar 40 primeiros exercícios e a nossa distribuição de temperaturas né a gente mexeu alguma coisa aqui é só nesse daqui que a gente fez transformado mas como está tudo em kelvin dá na mesma tá se quiser trabalhar em graus celsius seria aqui eu passo aqui para graus celsius r e aí esses 510 a gente estaria vendo aqui esse valor aqui para a gente é só os mil que é 60 mil por 60 então vai dar mil negativo com o sinalzinho aqui mais os 510 que eu tenho do c1 e 510 6273 vai dar 237 graus tá exatado tecladas isso funciona às vezes não tá aqui achamos ele em kelvin bonitinho aqui a gente está trabalhando em graus celsius mas basicamente a mesma coisa o que muda é só a constante aqui nesse termo que da inclinação não tem mudança nenhuma e para a nossa distribuição de temperaturas já que a gente tem o termo de geração agora vamos colocar ele aqui a expressão para a gente é de mil menos mil que multiplica o valor do r mais os 510 kelvin correto ah é porque é o quadrado né só conferir aqui a expressão está correta mil é o quadrado mais 510 menos mil é o quadrado mais 510 a expressão é essa está tudo aqui certinho então eixo liberar aqui as coisas que a gente deixou pronta aqui está em kelvin posição está em metros e aqui no eixo as coisas do eixo vamos liberar aqui vai ficar automático e ver que vai ficar uma parábola só que a unidade principal não vamos deixar em 5 não por favor quantidade de divisões está muito feia 10 e melhorou ah é é verdade não está saindo de 0,1 está começando de 0 então pegou lá as 510 que a temperatura no centro mesmo foi até 500 e chegou onde a gente precisava que chegasse mesmo nesse eixo daqui só trocar a unidade principal por dobro que fica o menos numerosinhos aqui embaixo mas não apareceu 1 né e aí não sei discussão de tabernáculos um trosser condução bem quadrado está aí na solução particular e taxa de transferência de calor vamos brincar com ela a área para a gente é a área da esfera então é 4 pi r ao quadrado novamente a área da superfície dela e a nossa taxa de transferência de calor vai depender do termo do C1 que basicamente seria a gente derivar isso aqui então seria menos mil e o r ao quadrado aqui derivando ficaria dois então dois mil aqui menos dois mil r como valor aqui para o termo do C1 só que eu vou pegar ele genérico ele já está pronto lembrando que o termo do C1 para a gente é zero então só me interessa isso daqui peguei certo peguei então menos que ponto r sobre 3k e aí o que vai acontecer o k vai cancelar com k os rs aqui eles vão se unir vai ficar em função de r ao cubo e não r ao quadrado temos um 4 multiplicando um 3 dividindo não tem um f e tem o termo da taxa de geração volumétrica com menos cancela com menos fica com essa expressão aqui para a taxa de geração volumétrica e de novo vai ser o volume no caso da esfera que é 4 terços de pi r à terceira e o termo da taxa de geração volumétrica aqui então na hora que a gente junta tudo vai ser a energia gerada que basicamente vai ser a mesma energia que vai ser transferido para fora então a esfera gera aquela energia e aquela energia vai sendo dissipada para o meio então a gente for calcular para r igual a 0,1 metros então seria r à terceira aqui 4 dividindo 3 e a taxa de geração volumétrica que para a gente que é de 60 mil então fazendo essa continha aqui 60 mil vai dar 20 mil vezes 4 daria 80 mil dividido por mil daria 80 isso é 80 pi para dar os 251 0,33 watts essa seria a nossa taxa de transferência de calor certo? dessa vez a gente demonstrou que ela é variável com mais vamos dizer assim com maior for o r maior vai ser a taxa de energia gerada e logo a taxa de transferência de calor vai crescendo com o quadrado de r com o cubo de r perdão e aí na hora que a gente substituir a gente vai substituir pela expressãozinha aqui da taxa do fluxo ctrl c ctrl v lembrando que a área da esfera é isso daqui então substituir também então o 4 vai cancelar com 4 vai ficar um 3 dividindo o r ao cubo vai simplificar com esse r ao quadrado vai ficar um r multiplicando aqui a gente vai ter a taxa de geração volumétrica copiada também o pi vai cancelar com pi e basicamente ficar com r vezes a taxa de geração volumétrica sobre 3 ou seja vai ficar a taxa de geração volumétrica que é o 60 mil watts por metro cúbico dividido por 3 então vai dar 20 mil watt por metro cúbico vezes r certo? essa seria a nossa taxa notem que como a energia gerada vai crescendo com o cubo do raio e ela que vai ser a energia transferida como a nossa área depende do quadrado do raio na hora que a gente pega o cubo e divide pelo quadrado vai ficar uma dependência que vai ser linear então quão maior for o raio maior também vai ser o fluxo para esse tipo de problema aqui nosso certo? então o fluxo vai crescendo linearmente basicamente função dessa interação aqui entre o volume que está gerando e a área que está transferindo o calor certo? e aí vamos substituir para o centro vai dar zero e para a superfície de fora vai dar para r igual a 0,1 vai ser os 20 mil watt metro cubo vezes 0,1 que vai dar 2 mil watt metro quadrado para o centro da esfera que seria 0 metros a gente vai basicamente achar 0 para o fluxo então já não começa a ter muita novidade nesse tipo de problema certo? então isso aqui eu vou postar para vocês vou deixar lá no canvas de uma vez e enquanto isso também vamos já achar alguns probleminhas para deixar vocês fazerem tá? dentro dessa parte da matéria aí eu só pego uns exercícios bem interessantes eu só acho alguns a gente poder fazer primeiro eu não posso ter esse aqui no canvas de uma vez brilho transferência opa isso aqui é a produção eu estou organizando tudo aqui porque fica mais fácil de achar tem a apresentação que está aqui mais recuado aí tem as aulas que estão o link para cada uma das aulas que ele está com um recurso só todos os documentos que a gente gera nas aulas eles estão com dois recursos então para poder identificar de um para outro onde está cada aula qual documento pertence a cada uma delas tá? coloca ele aqui depois desse exemplo arquivo novo arquivo escrever condução em paredes esféricas por exemplo que a gente fez vamos adicionar quando eu colocar a aula gravada ela vai ficar ela vai entrar aqui antes tá? vou deixar só o recuo depois eu fiz e desfiz ela fica com dois recuos quando eu colocar o link da aula vai ficar mais ou menos aqui depois eu vou organizar mas vamos pegar agora um novo arquivo aqui e vamos criar um exercício para vocês fazer tá? eu quero um exercício que brinca com essa parte de fazer as deduções etc então vamos ver o que a gente acha interessante aqui problemas antes aqui e tirar ver se vocês já conseguem fazer algum daqui do primeiro capítulo é esse aqui já até selecionei ele está marcadinho para a gente porque nesse daqui a diferença é entre os problemas que a gente já tinha feito é que nesse caso o k vai estar variando ele vai ser dado segundo uma função certo? e se ele vai ser dado conforme a função a gente tem que tratar ele como uma função ou seja as nossas deduções deixa eu abrir aqui de novo condição em parede plana que vai ser o caso tá? aí nesse caso aqui a gente não vai poder pegar esse k e tirar ele da derivada aqui certo? como ele vai ser uma função em relação a x ele vai ter que a expressão primeiro vai ter que ser integrada para depois a gente passar o k dividindo certo? e antes de integrar ele ele vai ter que substituir basicamente é isso só que vai gerar uma outra outro tipo outro formato né? para expressão e aí vocês vão entender né? o que que é variar a propriedade né? influencia no no problema então seria o problema 114 vou copiar sim para vir o link também copiar documento layout layout vou colocar um estreito aqui ficando agritivo que aí vem lá com citação tá? tá? eu vou colocá-la antes só para deixar o é assim eu nem percebi que é o livro do Bergman Bergman em Cropper mas enfim temos aí o problema 114 tem uma parede feita com material não homogêneo não uniforme né? no qual a quantidade térmica varia ao longo da espessura que esse aqui é o K que vai ser igual a um Ax mais B então a condutividade ele está dizendo para a gente que vai estar variando segundo a função linear sendo que A e B são constantes certo? sabe que o fluxo térmico também é constante isso é uma condição de contorno que ele está fornecendo para a gente mesmo que não informe qual que é o valor da constante ainda pede determinar quais são as expressões para o gradiente de temperatura e para a distribuição de temperaturas quando na superfície em x igual a zero está uma temperatura T1 então basicamente para a gente a distribuição de temperatura e mesmo a expressão de fluxo e taxa eles vão ser dados basicamente em função de T1 os valores de A, de B e um fluxo igual a zero para poder simplificar alguma coisa aliás fluxo igual a zero não fluxo igual a uma constante certo? então provavelmente vai ficar em função do fluxo dessa temperatura T1 aqui para a gente poder chegar nas expressões todas tá? então este vai ser um para ser feito e eu queria um disférex também e eu tenho na cabeça qual que seria interessante convecção não tem nenhum outro condução bonitinho aqui não câmara recipiente base de uma panela diâmetro vamos lá para o capítulo que a gente está mexendo mesmo capítulo 1 tem vários exercícios de toda a matéria do livro tá? a introdução a condução que seria a parte de a gente vai vendo as expressões equações de difusão de calor etc vamos ver se a gente acha com os problemas difusão térmica só mostrando essas expressões essas deduções todas que a gente fez né? parede plano parede esférica etc então para os problemas mesmo não peguei nenhum problema resolvido do livro então minha cabeça vamos pegar uma de esféricas deixa eu diminuir aqui fica mais fácil aqui já foi até para para a esférica que é uma cilíndrica ah esse que é interessante nesse caso aqui ele deu para a gente qual que é a distribuição de temperaturas tá? ele quer saber a taxa ah muito simples já sei aqui pegar o capítulo 3 o capítulo 3 vai ter vou pegar um capítulo 3 que já é a parte de resistência até mas eu corto o que não for vocês não souberem ainda que lá tem alguns pontos parede cilíndrica não 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 diâmetro, resistência térmica por esse fio passaporte de tanto taxa de transferência que é dissipado, qual é a dissipação? se o fio não for isolado se tiver um ambiente com a vizinhança qual a temperatura T do fio tá ótimo, eu pego esse daqui e vou adaptar ele, tá? pega a mesma coisa aqui ah, esse aqui é inteligível então eu vou deixar só assim número do problema 353 adaptado de 3.33 tem um fio, o diâmetro dele tá aqui e a temperatura dele então temperatura uniforme temperatura dele não vai ser uniforme não o fio e propriedades uniforme uniforme comitividade pra gente vai ser vou colocar comitividade colocar do como é que fala? do lumínio, tá? seria de 237 só que eu vou arredondar pra conta ficar mais próximo mais fácil pra vocês vai ficar com 240 tá? watt por metro Kelvin cadê você? cadê você? comitividade uniforme comitividade uniforme e por esse fio, né? residência elétrica e por ele tem uma residência, né? e... acho que o verbo mais bonitinho aqui pra gente seria transporta transporta uma corrente elétrica de 20 ampere certo? corrente contínua, tá? se fosse alternado eu diria alguma coisa relacionada a isso mas não é corrente contínua não foi dado o comprimento pro fio, tá? ele vai acabar cancelando no final das contas e aí na letra A ele quer saber qual a taxa de calor dissipado no fio por unidade de comprimento dele acho que pra vocês que estão começando é interessante dar o comprimento tá? porque vai ficar muito coisinha, né? então diâmetro milhãozinha e comprimento de um metro pra facilitar pra vocês então resistência elétrica já que é 0,01 ohm por metro vai ser 0,01 ohm aqui tem um metro corrente elétrica de 20 ampere que tá conduzindo corrente elevada ok qual a taxa não é que fala determine ahm deixa eu ser sabendo que o fio tem uma resistência elétrica e transporte virgo termine dois pontos qual a taxa de transfer qual é a taxa de transferência termine a taxa a qual o calor é dissipado e a taxa é dissipado e o tempo na de volume no interior do fio certo a taxa geração volumétrica tá basicamente um outro nome que ele tá chamando por ele e na letra C vai falar pra gente o seguinte ó se esse fio não for isolado se tiver um ambiente com uma temperatura de vizinhança igual a 20 graus Celsius qual vai ser a temperatura ele chama de temperatura vamos mudar aqui qual será a distribuição de temperaturas no fio ele corta isto ponto aqui esses outros tem que vir com ponto e vírgula seguimos na ruminha da PUC letra B já coloquei adaptado o dia ali então vou arrancar essas citações todas aqui então vai dar pra vocês fazerem isso então tá adaptado deste e tem esse aqui pra fazer dois problemas um pra parede plano esse aqui tá ok pra gente poder trabalhar ele tá e aqui pra parede cilíndrica deixa mais tem um aqui deixei mais bonitinho ó que bonito duas linhas constante então o primeiro aqui é um problema genérico pra poder fazer só com informação que foi dada pra gente né que é esse fluxo de calor constante a temperatura aqui é um T1 né e a condutividade variando pra gente pegar a equação da parede plana né e trabalhar com ela pra vocês pegarem as expressões e aqui um outro probleminha onde ele dá as informações sobre como que a gente calcula né a geração de energia interior do fio né porque querendo ou não vai ser feito joules essa geração então vai ser corrente ao quadrado vezes a resistência pra achar a energia gerada nele e ele pergunta né como que a gente vai achar a taxa que é dissipada a dissipação tem a unidade de volume então tem que pegar a energia que tá sendo produzida lá dentro dividido pelo volume do fio e fala se o fio não tiver isolado a temperatura na vizinhança qual será a distribuição de temperaturas no fio se o fio não for isolado e se tiver em um ambiente com vizinhança digital qual será a distribuição não precisa ser só a temperatura da vizinhança tá precisa do coeficiente convectivo e coeficiente ambiente em um a em um ambiente com a se o meu fio não for isolado se tiver ambiente com a a a a a a eduar agora tá 20 graus celsius cujo coeficiente de transferência de calor por convecção é de 20 watts por metro quadrado kelvin agora sim vai dar para resolver tá vamos mais opções de salvamento ano 2002 pandemia transferência de calor vou colocar exercício de fixação 1 vamos salvá-lo desse jeito e colocar para vocês também e claro vamos precisar de uma tarefinha tarefa nova tarefa fixação 1 adicionar e pode ficar para sexta-feira né temos tempo até lá vários dias então exercício fixação 1 vamos editá-lo valendo já que são dois exercícios vou colocar valendo um ponto olha que quantidade brutal né de valores então não pode deixar de fazer esse exercício de jeito nenhum o carregamento de arquivo tarefa não é em grupo tá ali individual a entrega vou deixar para sexta-feira o horário vai ser 10h40 que é o horário que termina nossa aula por que professor? porque uma das coisas que eu quero fazer é tirar dúvidas justamente nessa parte da matéria para a gente poder seguir a restante então eu quero que todo mundo comece a trabalhar com suas equações etc e a partir de agora notificar salvar publicar voltamos para a parte inicial se me permite carregar beleza vamos aumentar o recuo eu vou posicionar direitinho que você tem que ficar aqui antes dessas apresentações de slide mas basicamente vou colocar só o link agora tudo bem gente? vocês entenderam? tem dois exercícios para poder fazer entrega até sexta finalzinho da nossa aula ou seja se alguém tiver alguma dúvida ainda em compo que faz